Olá amigos, nosso vídeo de hoje é da cidade de Natal. Natal é um município brasileiro, capital do estado do Rio Grande do Norte, na região nordeste do país. Com uma área de aproximadamente 167 km², é a segunda capital brasileira com menor índice territorial e a sexta maior capital do país em densidade populacional, distando 2.227 km de Brasília, a capital federal. Fundada no Natal de 1599 às margens do rio Potengi, que separa a zona norte das demais, a cidade foi ocupada por holandeses entre 1633 e 1654, período no qual foi denominada Nova Amsterdã. Seu crescimento foi lento nos três primeiros séculos de existência. Somente a partir do século XX o Natal passou por um intenso processo de modernização e a partir da Segunda Guerra Mundial sua população cresceu em um ritmo mais acelerado. Especialmente nas décadas de 1970 a 1980. Sua localização próxima à esquina das Américas do Sul chamou a atenção do Departamento de Guerra dos Estados Unidos, que considerou Natal como um dos quatro pontos mais estratégicos do mundo. Com o início das operações da primeira base de foguetes da América do Sul no centro de lançamento Barreira do Inferno em Parnabirinho, Natal se tornou a capital espacial do Brasil. A construção da Via Costeira, uma rodovia que entra o oceano a trânsito do Parque das Unas, que interliga as praias de Areia Preta e Ponta Negra, provocou um grande incremento no turismo local. Com pouco mais de 750 mil habitantes em 2022, Natal é o município mais populoso do seu estado e o oitavo do Nordeste e o vigésimo quinto do Brasil. Sua região metropolitana, formada por outros 13 municípios do Rio Grande do Norte, possui mais de um milhão e meio de habitantes, formando a quarta maior aglomeração urbana do Nordeste e a décima nona do Brasil. Curtam o nosso vídeo! Curtam o nosso vídeo! Curtam o nosso vídeo! Curtam o nosso vídeo! Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto